Pagode na terra do sertanejo. Pagonejo é maior tendência, né? Adoro, adorei a mistura. É o primeiro DVD da turma Gó 62. O trio de amigos goianos investe no samba no pé. Três amigos. Um era empresário, os outros dois eram cantores sertanejos. Começaram a cantar o pagodinho no fundo de quintal e perceberam que leva o jeito pro bandeiro. Gó 62 começou há um ano e meio atrás, com resenha pra satisfazer a nossa vontade de fazer música e a vontade dos amigos de escutar uma boa música. E aí, de uma hora pra outra, começamos a fazer showzinho aqui, showzinho ali. E Gó 62 tá aqui, cara. Um ano e meio depois, tamo gravando o nosso primeiro DVD. Surreal isso aqui pra nós. É, muito louco. Como sair do sertanejo? É, eu tinha uma dupla, essa pessoa aqui também tinha uma dupla. A gente teve que sair, porque tava tendo mais show de pagode que sertanejo. Aí eu não tô... aí... bora sair, bora. Então, acabou. Tá sendo. Hoje, hoje eu amo pagode, nunca imaginava estar tocando um pagodinho. Então, sim, tô apaixonado pelo pagode e quero viver o pagode agora, o bicho vai pegar. É bom tocar pagode na terra do sertanejo? É, é bom demais, é bom demais, é bom demais, ué. A turma aposta no pagode do piqui. Nós somos nascidos e criados aqui, na terra do sertanejo, vai sair um pagode. Chama Pagode do Piqui, Turma Gó 62. O DVD teve uma participação mais que especial. Marília Mendonça entrou na onda do pagode. Vinícius estudou com Marília Mendonça. E a cantora aceitou o convite pra participar da gravação. O trio de amigos sonha em seguir os passos da sertaneja famosa. Falamos, vamos tentar Marília? Eu falei assim, pô, vamos mandar mensagem pra mãe dela. Na hora que eu mandei mensagem, a gente fez uma reunião. Olha, a gente veio aqui pra tentar uma participação com a Marília. Ela falou assim, ó... Não vou nem falar com ela, já pode confirmar lá que a presença dela tá... Ela vai tocar no DVD com vocês. Pode fazer que é sucesso. Seu amor que apresentou o céu Seu amor que alocada, um rolê E aqui na nuvem sabe como é Quando é tão lindo assim Até os anos aplaudem de pé